Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Elaine, do canal Flora Mel Kids, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje é de um acessório bem bonitinho, que está fazendo grande sucesso por aqui, tá bom? Ele está entrando agora pra nossa coleção, pra nossa família de produtos Flora Mel Kids, e eu resolvi trazer pra vocês aqui no canal. Nós vamos fazer este aqui, ó. É um acessório muito lindinho, muito bonitinho, é super charmoso, delicado, tá bom? Vamos lá aos materiais e ao passo a passo. Nós vamos precisar de um tic-tac, esse aqui tem cinco centímetros e meio. Nós vamos precisar de fita número nove. 21 centímetros, 21 centímetros passou um pouquinho, ó, tá? 21, quase 21 e meio, tá? Mas 21 centímetros dá. Ó, fita de 40 milímetros. Um pedaço de fita número um. Com 32 centímetros, ó, 30, 31 e meio também, ó, 31, 32 centímetros, tá bom? Um pedacinho para o acabamento. Eu deixei aqui 4 centímetros e meio. Um pedaço de feltro ou lonita, ou o que vocês usarem para o acabamento, ó, com 2, 3, 2 centímetros e meio, tá? 2 centímetros e meio por 1,5. Então, 2 centímetros e meio aproximadamente por 1,5 centímetro e meio aproximadamente, tá? Tesoura, isqueiro, um pente pra cachos, tá? E linha e agulha e cola quente. Gente, esses valores são aproximados porque depende muito. Igual pente, é... Às vezes você vai comprar e acha um com tamanho diferente, então dá uma alteração no tamanho da fita. E aí, o que você faz? Você faz um, tá? Olha como que é feito, faz um e depois tira e, é... Sem alinhavar, né? Só monta aqui, depois desfaz e vê o tamanho que usou. Assim, ó. É, você vem aqui, por exemplo, né? Vou fazer aqui, vou montar o lacinho aqui, ó. E aí, eu pego, monto... Montei aqui só dois, peraí. Tá querendo em três, mas tudo bem, ó. Eu venho aqui, vou montar, né? O lacinho que eu vou usar, ó. Eu não sei a quantidade de fitas que eu vou utilizar. Ó, aí eu venho aqui e monto o lacinho, né? Ó, montei aqui, aqui... Passo assim... Assim, né? Vim aqui, eu venho, corto o pedaço de fita que eu quero, desmonto o laço. Venho aqui, ó, e vejo quanto de fita eu gastei, tá bom? E aí, você padroniza os seus lacinhos. É assim que eu faço, tá bom? Vamos lá, então, ao passo a passo. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é pegar essa fita aqui, número um, de trinta e dois centímetros, aproximadamente. Vou marcar o meio dela, vou até marcar com isqueiro bem certinho, ó. Marquei aqui, né? Vou pegar o meu bico de pá, ou meu, desculpa, o meu tic-tac, e fazer assim, uma gotinha de cola quente aqui, ó. Bem nesse, bem aqui na pontinha. E vou colar aqui, ó, só pra não sair do lugar, tá? Colei a minha fitinha aqui, ó, o meio dela, tá? O centro dela. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa parte que tá daqui, ó, essa fitinha que tá daqui, vou passar pro outro lado, ó. E vou começar, ó, a fazer assim, ó. E aí, eu vou puxar bem, pra não ficar nenhum espaço aparecendo aqui, ó, do tic-tac. Gente, que insistência, hein, bico de pato? Ó, vou até virar aqui, pra ficar mais fácil de observar. Ó, gente, tá vendo? Não fica nenhum pedacinho aparecendo. E aí, eu vou continuar passando a fita, ó. Envolvendo, é, o tic-tac. Não é difícil, viu, gente? É bem simplesinho de fazer, ó. 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 E vou puxando. Até envolver tudo. Vou tendo cuidado pra ficar mais ou menos certinho, né? Pra ficar bonitinho, a mesma distância da fita, tudo certinho. Ó. Pra ficar bonitinho, meu acabamento, meu trabalho. Ó. Ó. Certo? Cheguei aqui, ó. Tá vendo? Eu faço assim, ó. Eu puxo bem. Ó. Puxo pra ficar certinho. Venho com a minha cola quente e passo um pouquinho só aqui, ó. Meio na diagonal, sabe? Ó. E venho com a minha fita e faço assim, ó. Tá? Fiz desse jeito aqui, ó. Agora, eu vou pro outro lado, ó. Pego essa fita que tá daqui e venho com ela pro outro lado, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vim pra cá, né? E vou continuar passando ela aqui, ó. Envolvendo o meu tic tac, ó. Eu aperto bem pra não mostrar nenhum pedacinho, tá? Do tic tac aqui, ó. E vou passando aqui. Fita. Encapando mesmo o tic tac, ó. Olha só como que vai ficando. Vou dar mais uma voltinha aqui. Ó. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, firmei, puxei bem aqui, ó. E vou passar também mais um pouquinho de cola aqui, ó. Do mesmo jeito que eu passei. Só um pouquinho, viu, gente? Na diagonal. E vou passar a minha fitinha assim. Ó. Olha como que fica. Assim. Certo? Ó. Fica desse jeito aqui. Agora, eu vou pegar essa fitinha aqui, ó. Venho aqui, ó. Ficou assim aqui atrás, ó. Eu vou pegar a minha fitinha. Vou passar ela aqui por trás, ó. E entrar com ela aqui. E puxar. Sai com ela aqui na frente, ó. Certo? Puxei ela aqui na frente, ó. Puxo bem. Seguro. E passo um pouquinho de cola aqui, ó. Só sujinho. Firmo aqui. Faço a mesma coisa com essa daqui, ó. Venho com ela aqui por trás. E entro com ela aqui, ó. Pra ela sair aqui na frente. Ó. Puxo bem. Puxei bem. Passo um pouquinho de cola quente aqui. E venho aqui e coloco aqui, certo? Ó. Colei. Agora, eu venho aqui atrás, ó. Viro. Eu vou cortar um pedaço. Porque sobrou um pedacinho. Ó. Selo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar cola quente aqui. E venho pra cá. Ó. Passo cola quente aqui e... Vem pra cá. Finalizei. Certo? Olha como que fica, ó. Tá? O tic tac fica encapado desse jeito. Vamos deixar ele aqui agora. Vamos fazer o lacinho. O lacinho, a gente faz assim. Eu já montei ele aqui, desmontei. Mas, vamos montar de novo, né, gente? Ó. Eu vou fazer... Olha, eu posso fazer assim também, ó. Sem o pente, tá? Ó. Eu faço uma voltinha menor aqui, ó. Seguro. Uma voltinha maior aqui por baixo, ó. Alinho tudo, tá vendo? Faço assim, ó. Tá? Venho aqui no meio, ó. Alinhavo e vou... Ó. Franzir, tá vendo? Ó. E aí, ele fica bonitinho aqui. Agora, no pente, eu vou fazer assim. Ó. Venho aqui. Faço assim, ó. Ó. O que que eu fiz aqui? Coloquei errado, né? Ó. Aqui. Faço assim. Ó. Notem que ficou dois dentinhos pra cá, dois pra cá. É o espaço que eu vou dar, tá? Ó. Coloquei a minha fita aqui. Passando um pouquinho do meio. Voltei. Voltei. Entro com a minha fita aqui. Entro com a minha fita aqui. E... Terminei aqui. Venho aqui, ó. Quer vir na agulha. E vou alinhavar. Esse aqui não pode. Não. Dois. Três. Gente, a dificuldade é gravar com criança aqui perto. Quatro. Cinco. Tudo que não pode, ela pega. Aqui, ó. Seis. Sete. Oito. Ó. Vim aqui, tirei o pente. Vou franzir agora, ó. Certo? Ó. Tá? Vou dar uma voltinha aqui, ó. Duas, na verdade. E vou arrematar aqui atrás. Tá? Gente, desculpem os barulhos, tá? Mas é assim, não tem vídeo. Ó. Terminei, arrumei ela assim, bonitinho. Tá vendo? Agora, eu vou pegar esse pedacinho aqui de fita número um, que eu deixei reservado para o meu acabamento, tá? Eu vou passar um pouquinho de cola aqui. E... Super simples, gente. Eu acho que todo mundo já consegue, já sabe fazer isso aqui, né? Mas eu quis trazer mesmo assim, porque pode ser que alguém não saiba ainda. Tá? Ó. Venho aqui. Vou puxar aqui, vou passar um pouquinho de cola. Ó. Esses fiozinhos, né, gente, que a cola quente deixa. Ó. Certo? Meu lacinho ficou assim. Agora, o que que eu faço? Eu venho aqui, põe um pinguinho de cola quente aqui. Porque essa cola minha é muito boa, gente. Ela cola que nem cola instantânea. Igual essa aqui eu nunca vi, não. Maravilhosa. Ó. Vou segurar aqui, ó. Tá? Olha, gente. Aquela do bastãozinho meio amarelado, tá? A cola. Quem quiser saber, ó. Muito boa. Ó. Colei. Agora, gente, o acabamento, eu vou passar, é... Vou pôr esse pedacinho aqui de corinho amar... É, desculpa, dourado. Quando eu não tenho feltro da mesma cor da peça que eu vou precisar de feltro, eu geralmente eu uso ou dourado ou prateado, tá, gente? É uma dica também, que eu não tenho feltro de todas as cores. Ó. Certo? Olha que bonitinho que fica o acabamento. Bem certinho, bem bonitinho. E o tic-tac. Agora eu tenho o parzinho. Olha que lindinho, gente. Que graça que fica. Olha esse aqui que bonitinho que eu fiz. Eu fiz com a fitinha xadrez. Olha que fofo, gente. Que meio que fica. Fica muito bonitinho, né? Deixa eu dar uma dica pra vocês de como que eu faço o lacinho quando ele tem avesso. Deixa eu pegar um aqui que eu já tenho cortado. Ó. Eu tenho dois pedacinhos aqui que eu tô fazendo alguns, ó. Desse aqui, ó. Tá? E essa fita, ela tem avesso, tá? Ela não é igual dos dois lados. Ó, eu já tenho encapadinho o meu... É, biquinho, tipo, o meu tic-tac. Deixa eu dar a metragem pra vocês aqui. Tamanho. Ó, também é fita número nove, tá? Ó. Essa aqui tem 38 milímetros. Um pedaço com nove centímetros. E um pedaço com treze centímetros. Tá? E um pedacinho também de fita número um, ó. Para o acabamento. Fita número um. Tá? Com aproximadamente a minha ou quatro centímetros também, tá? Ó. Como que eu faço aqui no pente? Eu posso fazer separado, né? A gente faz aqui, depois faz o outro e coloca aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. Aqui no pente eu faço assim, ó. Ó. Eu venho aqui, vejo o tamanho que eu quero, né? Que eu, geralmente, eu padronizo o tamanho dos meus laços, ó. Faço assim, ó. Eu não nem utilizo o nada para segurar aqui, não. Porque eu já venho com a mão e já coloco a fita aqui. Mas aqui, ó. A gente pode pegar um alfinetinho. Por aqui assim, ó. Que ele segura, tá? Só para não sair do lugar, ó. Aí, eu venho com a minha fita aqui, ó. A minha outra fita, ó. Tá? Eu falei que não era para sair do lugar, né? E... Deixa eu fazer sem aqui. Eu coloco o alfinetinho para mostrar para vocês. Ó. Eu venho aqui e vejo mais ou menos o meio, ó. Centralizo aqui, ó. Eu pego aqui por dentro, ó. E aí, gente, ó. Venho aqui e faço assim, ó. Não é difícil, tá? Ó. Já tá pronto. Tá? Ou então, eu coloco fita dupla. Só que aqui eu não quero pôr fita dupla, não. Porque é para o tic-tac, senão fica muito grosso, né? Ó. E venho aqui em linha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá vendo, gente? Ó. Fica do mesmo jeito. Só ter um pouquinho de cuidado para não sair o meio, né? Não sair do meio, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, dou uma voltinha. Ó. Arremato. Vou arrematar aqui, ó. Pronto. Arrematei. Pega o meu pedacinho. Coloca um pouquinho de cola quente aqui. Vem aqui no meio, ó. Tralizo. Viro aqui, tá tudo certinho, né? Passa a voltinha aqui, ó. Olha, gente. E venho aqui e colo, tá? Ó. Venho aqui e coloco aqui. Só não vou pôr o acabamento aqui, porque eu não cortei ainda, tá? Ó. Aqui atrás, mas ó. Tá? Só falta pôr o acabamento. Olha que bonitinho, gente. Olha. Olha que fofinho. Lindo, né, gente? Eu amei essas pecinhas aqui. Olha, e tem outros modelos também que a gente pode fazer. Mostrar um pra vocês aqui, que eu... Ó. Olha que lindo, gente. Esse aqui. Tá vendo? Ainda não terminei também, não, gente. Tá tudo em processo de finalização aqui, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem das minhas dicas. Se gostaram, não deixem de curtir, tá? Comentem qualquer coisa, tá bom? Que eu fico muito feliz com os comentários de vocês, tá bom? E... Compartilhem também com as pessoas, tá? Com as artesãs, com as amigas, com as clientes. Ok? Deixa eu pôr assim pra ver se dá pra ver. Olha que lindo, gente. E eu aguardo vocês até o próximo vídeo, gente. Espero ajudar, assim, fazer mais um... Aumentar mais um acessório que vocês possam ganhar dinheiro com ele. Tá bom? Até o próximo vídeo. Até mais.